Romário, hoje, 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 vai cortar a cabela, vai cortar hoje, a cabeleireira, a cabeleireira tá lá, tô esperando, isso aí, promessa tem que ser cumprida, isso aí, Romário, isso aí, Romário, peraí, 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 uma foto só, Romário, a gente corta aí, uma foto aí, vai, seu Tiago, uma foto, a gente corta a cabela, Romário, vai aí. Famira, Tune, Tune, Tune,, vamos tirar a foto, vocês estão falando com vocês, com isso aqui, ai, aê, 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 quem mais quer tirar a foto aí, Não, se não é só passar tesouro no bicho. Sim, ele pode vender. Quer filmar aqui, Tatiana? Quer filmar? Sim, eu quero filmar? É, Milha Lá, você vai no bar? Se você quiser, Marília, você pode botar ela em pé aqui, assim. Romário, 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 você tem que fazer um discurso primeiro. Não, só um discurso. Abre assim e deixa aí parar. Romário, onde escutar? Mas não vai ver atrás. Romário, espera aí. Eu vou abrir aqui, mas ele não vai ver atrás. Vê sim. Atrás? É, mas ele não fica do lado. Você quer filmar como, Romário? Ah, eu não quero. Não, se não, depois corta. Abre as pernas da cama. Espera aí. Você está tomando? Aham. Está dando. Não corta não, Romário. Não corta, Romário. Riga no quarto. Riga no quarto. Fica mais bonito. Pode cortar. Vai, Romário. Vai, Romário. Vai, Romário. Vai, Romário. Vai, Romário. Romário, Romário. Não corta não. Já está cortando. Vai, não é o seu bumbum. Não corta não. Não é o meu bumbum. Vai ser a força não sentar aqui no quarto. Não é o meu bumbum. Ele já falou que o Romário... Quanto ano, Romário? Ô, meu pai. Nossa senhora. Ele foi no Orkut e pensava que estava cortado. Ô, gente. Isso aqui é o cabelo Romário por 10 anos. Cadê a câmera? Cadê as fotos? Cadê as fotos? Cadê o tesouro? Cadê o fotógrafo? Cadê os fotógrafos? Cadê os fotógrafos? Vai, Santiago, eu estou com você, pô. Você tem um facão aí? Não tem tesouro aí, não, gente? Não tem tesouro aí, não, gente? Não tem tesouro aí, não, gente. Merubi, o telefone, Merubi. O telefone, sim. Tira a foto, cara. Não. Tô botando o carro. Tira a câmera. 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 Tira a câmera pra tirar essa tocha aí. Aí eu quero ver, gente. Tira a câmera pra tirar essa tocha aí. Eu só vou te falar depois. Você vai ficar bem... Dez anos mais novo com esse cabelo aí. Quinhentos dólares? Não, vendei pro passarinho. Aí que a gente vem a cabelo aí. Tem um cabelo à venda aí, ó. Tem um cabelo à venda aí, ó. Tem um cabelo aí, ó. Mil dólares, mil dólares, mil dólares, mil dólares. Ó, velho, velho, velho. Ó, velho, 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 velho. Ó, velho, 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 velho. Vai, vai, Santiago. O baiano, ó, tá cortando o cabelo. Aí, Jacqui, pra dar um pouquinho aqui, assim, ó. Mil dólares. Ei, Jimmy! Tá cortando mesmo. Ô, meu Deus. Tá cortando, não. Tá cortando, não. Tá cortando, não. Isso aí,Trmy, no verão, por causa do cabelo! Vai ser muitas vezes, sim. Oh, meu Deus. É porque tinha que ter tesoura. É mais fácil. Que grande tesoura? Cadê tesoura? É, tem uma. É, tem uma binhax, é. É, tem uma binhax, ué. É, tem uma binhax, ué. Tem uma camiseta! Ah, uma camiseta. Ah, uma camiseta. Ah, uma camiseta. Ah, uma camiseta lá. Tá, vamos pegar, tá, vamos fazer tudo, mas, três? É, é, três. Chatel, agora é meu, Chatel. Agora só estou com o seu cabelo. Já tá, tá, também, ó. Quem quer comprar cabelo? Não é barato não. Não, meu cabelo tá meio branco. Tem que pintar antes de colocar. Mas tá bom, tá vendo, tá vendo? Não dá onde espor. Mas se você quiser... Não dá para ainda. Não dá para ainda. Não dá para ainda. Não dá para ainda. Nossa, não tem gente. Pisa, pisa. Não dá para ainda. Você acha que a faca seria melhor? Melhor que a faca. Tem que ficar assim. Fica assim, ó. Fica assim, tá ligado? Nossa senhora. E o que é ruim? Isso é? Vai acabar, vai acabar. Agora é assim, ó. Contagem regressiva aí. Um, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, Acabou! Acabou! Índia, seus cabelos e os olhos caídos. Negros como a noite. Só o caqueras aqui. Só o caqueras aqui. Mara, eu sei um rai. Rai! Cortei meu cabelo. Ó, Maridão. Fala pra sua mãe, ó. Tô cortando o cabelo, tô arrependido. Mas agora acabou o jeito. Não tem jeito de colar mais. Agora é mais 3 anos pra crescer. Não, não vai deixar crescer mais não, velho. Você não quer ficar velho. Porque os cabelos estão mais velhos 4 anos. Você vai ficar mais novo uns 4 anos. Vai 5 anos pra ficar mais velho. Não, pode parar. 5 anos. Você quer cortar também? Não. Não. Por que você está fazendo isso? Porque você não tem a faca. Para de tirar foto. Por que você está fazendo isso? Jake está próximo. Não. Não. Eu não acredito. Sim, você está. Não. Vamos ver. Faça um mohawk. Não! Seu cabelo foi só... Eu sei. Eu não sei. Nossa, velho. Tá difícil o negócio. É muito cabeludo. É muito cabeludo. Cabelo. Cabeludo. Como é que é? Que? Descabelado. Sim. Não. 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 Agora você vai numa cabeleireira boa e corta o resto do cabelo. Não. Ela vai raspar. E vai raspar tudo. Ficar careca. Você não é mais fácil. Você vai parecer uma garota com isso. Chanel. Eu viro viro. Eu viro viro. Eu viro viro. Eu viro viro. Quase. Saiu ou não? Por que está tão perto? Eu não estava. Para não cortar a mão dela. Você quer que faça assim? Você quer que faça assim? Você quer que faça assim? Jaqueline diz que a mulher do Marcelo está cortando o cabelo do Romano. Jaqueline diz que a mulher do Marcelo está cortando o cabelo do Romano. Vai raspar a cabeça. Vai raspar a cabeça. Ficar carequinha. Marlos. Já tem 7 minutos de gravação. Pelo amor de Deus. Nice hair Santiago. Eu e o Gustavo. Eu e o Gustavo. A cara do 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 Gustavo. Estou pronto? Sim. Ah meu Deus. Você está cortando você mentira. Então você está cortando a cabeça. Vamos lá. Não dá pra ter uma. A gente não tem tesoura aqui sabe. Do jeito que você vai fazer. Ah meu Deus. Não, eu não tenho nada. Ai meu Deus! É o que meu filho faz. O que é o Gabriel? O que é? Eu sou mais, eu sou cabelinho, curtinho! Massa, massa cabelo! Massa, gente! Acontece imenso e lembro-se. Você quer dizer que é uma coisa? Você quer dizer que é diva? Eu quero pegar ele branco. Você está prontinho! Ok, você está prontinho? Estou prontinho. Vamos cortar a serra demais, mano. Ok, alguém pode segurar aqui. Oh, Santiago, segura aqui, Santiago. Por que eu vou no... Ah, a minha mãe, faz o que? Eu vou... Você pode... Falei, Romano. A minha mãe, faz o que eu quero fazer? Não, não. Não, não, não. Não, não, não é, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. O que é isso aí? Ah, você pode donar ou... Sim, você pode donar. Sim, você pode donar ou não. Não, não, não. Não, não, não... Não, não. Não, não. Não. Tá curtinho! O que você tem aí? Novo. Ih, vai mais ainda. Tem que pegar o negócio inteiro. Antes que completa dez, aperta o pause e aperta de novo. Qual é o pause? Aperta o pause e o vermelho. Aperta duas vezes. Aperta uma vez. Pra começar de novo, antes do dez. Então pode fazer já, então já tá nove mesmo.